Bate aí, bate aí, o papai vai filmar, bate aí, o papai vai filmar, bate lá. Ah, eu quero ver você batendo, filha, vai. Vai lá Não, isso não, vai naquele lá Tá bom, filho, tá bom, vai lá agora Vai, filho, vai, filho Vai, filho, vai, filho Vai? Vai, filho, vai, filho, vai lá Vai, filho, vai, filho, vai lá